Hoje eu vou fazer o parzinho pra tirar uma dúvida de vocês. Nalva, quantos biquinhos você usa pra fazer um jogo de banheiro? Quantos biquinhos você usa pra fazer uma passadeira? Quantos biquinhos você usa pra fazer o parzinho? Pessoal, eu não trabalho contando quantos biquinhos vai, tá? A única coisa que eu sei é que quando você for fazer um jogo com três peças, um jogo de banheiro, um jogo de cozinha, você tem que ter bastante retardo. Supondo, você vai fazer a primeira carreira aqui com uma cor só, tem que ser três tapetes, né? É a passadeira e mais dois pequenos. Ou dois pequenos e a tampa do vaso. Ou dois pequenos, que é o parzinho. O que é que você faz? Pra você fazer essa primeira carreira, você tem que ter bastante tecido pra você poder fazer os três tapetes, tá? Então, hoje eu vou mostrar pra você como é que eu faço aqui o meu parzinho. Eu não costumo trabalhar desse jeito, tá, pessoal? Mas hoje eu vou mostrar pra você como é que eu faço aqui uma mistura que dá pra você fazer o seu jogo de cozinha, o seu jogo de banheiro, o parzinho. Então, ó, eu vou fazer mais ou menos aqui pra você ficar por dentro aí como é que você vai fazer o parzinho pra ele ficar igual. Eu tenho aqui, ó, os meus retalhos aqui, ele tá assim, ó. Essa estampa aqui, eu tenho bastante dela. Tá vendo? Tem essa daqui, aí depois vem essa daqui, que é uma quantidade pouca, mas dá pra fazer o parzinho, ainda vai sobrar um pouquinho. Eu vou fazer com duas carreiras. E tem essa estampa aqui, tem mais essa estampa e tem a estampa variada, tá? Cada um punhado desse aqui tem uma quantidade. Primeiro, eu vou colocar aqui, que é do outro tapetinho do parzinho. Aí eu venho, pego o segundo e vou colocando. Costurei esse aqui, esse daqui é do segundo e esse daqui, deixa eu colocar aqui porque esse aqui tá, vai dar mais certo, tá? Então, esse aqui vai ficar o primeiro e esse aqui vai ficar o segundo. Coloquei, aí eu venho, ó, coloco no meu tapeto. Pego aqui o terceiro, coloco aqui, que é o segundo tapetinho e vem e vou colocando. Isso você vai fazer em todos os seus tapetos, entendeu? Ó, coloquei aqui a terceira, vem esse, vai para o segundo tapetinho e esse aqui vem pra cá. Mesmo que não é idêntico um com o outro, pessoal, mas ele vai ficar, é, o parzinho aí igual, tá? Aí o que que acontece? Quando você for fechar esse meio dentro aqui, você vai e coloca o acabamento aqui, do mesmo jeito que você colocar o acabamento nesse, você tem que colocar no outro, tá? Coloquei aqui e vou pregando o meu piquinho, ó. Ó, eu sei que esse daqui é igual, então esse aqui vai pra cá e esse aqui vai pra esse. Um vai pra cá e esse aqui vai pra cá. Ó, esse daqui não tá igual, né? Então eu vou deixando aqui, ó. Quando chegar na vez dele que é igual, ó, é igual, então um vai pra cá. E quando eu pegar aqui, eu vou virar ele, vou pegar e vou começar aqui no meio do outro tapetinho meu e vou fazendo. Isso eu vou fazer, pessoal, os dois tapetinhos, tá? Isso também tá valendo pra você aí que quer fazer o seu tapetinho igual, fazer o parzinho igual, fazer o jogo de cozinha igual, o joguinho de banheiro, entendeu? Não tem a quantidade de retalho que vai ficar igualzinho, eu não conto quantos biquinhos vai, tá? Então na hora que eu for fazer o meu parzinho, ó, eu venho aqui, dois igual, aí um vai pra cá e um vai para o outro. Isso aqui, pessoal, é uma dica pra você que fica, ai, quantos biquinhos vai, nossa, esse daqui não tá cortado. Quantos biquinhos vai, na alva, no seu tapete, eu não conto, ó, um vai pra cá e esse daqui vai pra cá, entendeu? Então eu vou usando ele até a hora que terminar essa estampa. A estampa de baixo, quando chegar, eu faço a mesma coisa, ó. Se essa estampa aqui dá pra preencher, tudo bem, a estampa de baixo vai ficar pra carreirinha de baixo. Então é assim que eu faço, tá? Quando você estiver fazendo um joguinho de banheiro, que é três peças, você começa primeiro pela tampa do vaso, fica mais fácil. A tampa do vaso, ela vai menos. Fez a tampa do vaso ali, você vai colocando. Entendeu, pessoal? Se você tiver pouco retalho, você coloca menos na tampa do vaso, uma quantidade ali que vai pra ele ficar combinando com os outros dois pequenos. E aí você faz a divisão dos outros dois tapetes, que é o tapetinho médio, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, olha só, já tá quase acabando aqui aquele monte de retalho que tinha aqui cortado. Eu já usei bastante, tá? Então, essa sobra que vai sobrando é onde eu faço os parzinhos, tá? Então, todos os meus retalhos que sobram, eu faço o parzinho, eu faço o avus, entendeu? Então, agora, eu vou mostrar pra você como é que ficou aqui o parzinho. Olha só como que ele ficou, pessoal. Agora, olha o parzinho dele como que ficou. Olha só como que ficou. Idêntico. Os biquinhos ficou certinho. Isso você só faz se você tiver pouco retalho. Se você quer fazer o joguinho com três, tipo, isso aqui é um joguinho de banheiro. Você vai pegar, vai colocar, vai dividir. Cada cor desse aqui, ó, você vai colocar três punhadinhos. Eu desse aqui com o meu parzinho, eu coloquei só dois. Então, ele ficou desse jeitinho assim, ó. Tem pouco retalho aí? Quer fazer o parzinho igual, idêntico? Então, você faz esse processo que vai dar certo. Tem poucos retalhos, mas tem uma quantidade colorida? Faça aí no seu jogo de banheiro, faça aí no seu jogo de cozinha que vai dar certo. Tá bom, pessoal? Agora, eu vou fazer a segunda carreira. Eu vou colocar o meu tapetinho aqui de lado. Vou usar essa estampa rosa. Esse daqui, ó, ele é um tecido de gorgurinho, tá? Com essa estampinha clarinha aqui no rosa. E esse daqui é um tecido de jaguar. Ele é quase igual, tá, pessoal? Mas ele é diferente porque ele é um pouco grosso e esse daqui é um pouco fino. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Primeiro, eu vou usar essa carreira, esse daqui. Eu vou fazendo... Primeiro, eu vou usar essa carreira. Ela vai pegar daqui até aqui a metade e a outra vai pegar dessa outra metade até finalizar, tá? Então, ó, primeiro eu coloco um para o outro, né? Aí, eu venho fazendo nesse. Para o outro. Tá gostando até aqui? Então, deixa aí seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal, tá? Já preenchi aqui com o tecido de gorgurinho, tá? Que ele é um rosinha com uma estampa. Agora, eu vou preencher daqui até fechar aqui com o tecido de jaguar com a estampa rosa, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.